Nós temos... Uh, a nossa tabelinha de novo. Ai, não acredito, ele vai botar mais um negócio. É o último, prometo que é o último. Prometo que é o último negócio que eu vou colocar nessa tabela. É isso aqui, ó. Quer ver? Dá pra sentir isso aqui, ó. As locuções estão ligadas a verbo? Hum, é mesmo. Da competição, tá com desistiu. Pela flecha, a locução foi ferido. E de frio, está com morreu. Uma locução, quando se liga a verbo, pode ser três coisas. Objeto, a AGP. A AGP não é o falecido cantor. A AGP é a gente da passiva. E a ADV, a de junta de febial. Ué, Guilherme, como é que eu descubro qual dos três é? Fácil? Eu vou por eliminação. Primeiro eu vejo o seu objeto. Se for, já é. Tá respondido. Se não for, eu tento a agenda passiva. E se não for a gente, é o que sobrou. A adjunta de febial. Então, por exclusão pura, eu mato. Quer ver? Olha pra primeira. O atleta desistiu da competição. Eu tenho um sujeito que é o atleta. E o verbo desistir, que é quem desiste, desiste e repita, dê algo. Não preciso continuar pensando. Se quem desiste, desiste e dê algo, da competição só pode ser objeto indireto. Não vai ser a AGP. Não vai ser a adjunta de febial. Bacana? Vamos ver a segunda. O animal foi ferido. Estou com uma locução verbal transitiva direta em voz passiva. Isso é algo que nós vamos mostrar na aula da voz passiva. Toda vez que eu tenho voz passiva, a locução é transitiva direta. Quem fere, fere algo. Mas eu nunca vou ter o objeto. Por que eu não vou ter o objeto? Porque o objeto já virou sujeito. Quem fere, fere algo. Repita comigo. Quem fere, fere algo. Cadê o algo que foi ferido? O animal. Então, esse pela flecha não é o algo que foi ferido. Não pode ser o objeto. Ora, se não pode ser o objeto, ou é a agenda passiva, ou é a adjunta de febial. Como é que eu vou saber? Vou verificar se ele é a agenda passiva. Para ser a agenda passiva, olha aqui do lado direito da sua tela, você precisa ter três características. Primeira, você precisa estar com a frase na voz passiva. Está mesmo, né? O animal foi ferido? O animal está sofrendo ação. É a voz passiva. Tem que ter preposição por ou de. Tem ou não tem? Legal. E tem que praticar a ação. É. Na voz passiva, o sujeito sofre. O animal foi ferido. Alguém pratica. Quem é que fere esse animal? Isso, garoto. A flecha. Com as três características, a flecha é a agenda passiva. O animal morreu de frio. Ora, na hora que se aplicou a regra do esqueleto, você vê que quem morre, morre. Isso não pode ser objeto. Nem tão pouco a agenda passiva. Primeiro, o sujeito está praticando a ação, não está sofrendo. Segundo, a frase não está na voz passiva. Legal? Legal. Então, a agenda passiva não é. Se a agenda passiva não é, sobra o quê? Adjunto adverbial. Ué, Guidão, é de que tipo? Adjunto adverbial de causa. Causa, causa. Ele morreu por causa do frio. Bacana? Tabelinha acabou, garoto. Essa aí, para você usar e abusar. Quer um conselho de amigo? Quanto mais exercício você fizer usando essa tabela, mais fácil ela fica. E, principalmente, você vai decorando, que vai chegar uma hora e você não vai precisar mais de tabelinha na sua frente para fazer. Tá bom? Dá uma olhadinha no final dessa aula de período simples. Você sabe que o aposto é todo o termo que explica o anterior. Você tem seis tipos de aposto. O explicativo, que é o que vem entre vírgulas. Repare. Tio Juca, o barmeiro casou-se com Tia Jurema, a atriz. O barmeiro e a atriz são explicativos. O último não está entre vírgulas por motivo óbvio, né? Ele está terminando a frase. O enumerativo vem sempre depois de dois pontos. Olha lá, comprei tudo. Dois pontos. Lápis, caneta, papel, borracha, livros. Eu estou enumerando esse tudo, ele é o enumerativo. O resumidor é o contrário do enumerativo. Se você olhar, a expressão os padres e os fiéis é o sujeito dessa frase. E esse ninguém que está aí está resumindo os dois. Então, esse ninguém é um aposto resumidor. Já o distribuidor faz mais ou menos a mesma coisa, a mesma coisa que o resumidor faz. O distribuidor também resume, mas no resumir, atribui a característica a cada um dos elementos do sujeito separadamente. Então, repare. Se eu dissesse o aluno ou o professor, o aluno e o professor receberam a mensagem, vou falar de novo. Se eu dissesse o aluno e o professor receberam a homenagem, você diria que os dois receberam simultaneamente uma homenagem. Mas quando eu falo, o aluno, o professor, cada um recebeu a homenagem, fica bastante claro que essa homenagem foi feita em separado para cada um deles. Bacana? Olha o especificativo. Estou usando o mesmo exemplo do explicativo. Por quê? Porque lá, além dos dois apostos explicativos, havia dois apostos especificativos. Toda vez que você tiver o nome próprio de alguém ou de algo, olha que coisa interessante. O nome próprio de alguém ou de algo, você tem um aposto especificativo. Então, Juca é o nome do tio, Jurema é o nome da tia, você tem um aposto especificativo. Cuidado que muita gente confunde com sujeito. Cuidado, sujeito aí é a palavra tio. Tio é o sujeito. Legal? Tio é o sujeito, o Juca é o aposto especificativo de tio. E por último, o oracional. Oracional quando simplesmente a palavra se refere à oração inteira. O rapaz não foi punido, fato lamentável. Fato lamentável, o fato integral desse rapaz não ter sido punido. Esse rapaz não é lamentável, o não não é lamentável, o punido não é lamentável. É o fato dele não ter sido punido, ser lamentável. O que mais nós temos para você? Vocativo é esse todo mundo mata bem, é o caso do chamamento. Estou louco para tomar um café. Chego para a moça que trabalha aqui em casa e falo, Maria, faz um favorzão para mim. Maria, pelo amor de Deus, traga-me um cafezinho. Esse Maria que eu usei para chamar a atenção dela, que naquele momento estava ocupada, é o nosso vocativo. Bacana? Quando você tira da frase o sujeito, tudo o que sobra é o predicado. Isso é importante. Tirei o sujeito, o que sobrou é o predicado. Olha a primeira frase. Sujeito só, o resto é o predicado. Na segunda, por que deu a frase toda? Isso, garoto, porque o sujeito sou eu. Já estava escondido. É a frase toda. E na terceira, por que também a frase toda? Porque o havia uma flor no parapente da janela? Olha a aulinha de sujeito voltando. Verbo haver significando existir. O sujeito é do tipo? Estou gostando de ver. Sujeito inexistente. Então, quando o sujeito é inexistente, ou oculto, ou indeterminado, é a frase toda. O predicado pode ser classificado em três tipos. Nominal, quando o verbo for de ligação. A menina caiu de cama? Olha como esse verbo é de ligação. A menina está de cama? A dona da loja parecia triste durante a festa? Olha como parecia o verbo de ligação. Quando o verbo for de ligação, o predicado será chamado de nominal. Se ele não for de ligação, aí então o predicado será chamado de verbal. Olha que beleza. O sol amanheceu tardiamente. Quem amanhece, amanhece. O resgate retirou os sobreviventes. Quem retira, retira alguém. Olha que bonitinho esse predicado aí, né? Separado em duas partes. O sujeito está aí no meio, um pedacinho para o lado, um pedacinho para o outro. Bacana. Então você tem aí os meninos sujeito, dependiam de seus pais. Quem depende, depende de alguém. Transitivo e indireto. O predicado verbal. E só lhe trouxe duas camisetas suadas. Eu, sujeito, está fora. Toda frase é o predicado verbal, porque o verbo é transitivo e direto. E indireto. Olha, a regrinha de esqueleto, quem traz, traz algo para alguém. Bacana. E o verbo nominal? Quando você tem as duas coisas. Você tem o verbo intransitivo ou transitivo e tem o predicativo, que faz parte do predicado nominal. Então agora presta bem atenção, porque esse é o mais importante. O rapaz chegou nervoso, o verbo chegar é intransitivo. É ou não é? Quem chega, chega. E o nervoso? Não é uma qualidade do rapaz? Não é um adjetivo? Com o verbo no meio? Predicativo do sujeito. Olha lá. Chegou o verbo intransitivo, nervoso, predicativo do sujeito. Predicado o verbo nominal. Olha você que achava que predicativo só aparecia com o verbo de ligação. Não, olha aí. Ele bate a palma. Quem bate, bate algo. O verbo transitivo direto. E o irritado não é ele? Predicativo do sujeito. Predicado o verbo nominal. Olha isso. O assistir é verbo especial. Lembra dele? Nuso esqueleto. É especial. É. Eu analiso aquilo que eu vejo. Eu estou vendo o verbo assistir e estou vendo cena com preposição. Olha o acento grave indicando a preposição. Objeto indireto para a cena, transitivo indireto para assistir. O estar recido não é uma qualidade dele? Ele estar recido, assustado, assistiu a cena? Esse estar recido, predicativo do sujeito, verbo transitivo indireto com o predicativo do sujeito, predicado o verbo nominal. Percebeu? Predicativo do sujeito pode aparecer com todo mundo. Até com o verbo transitivo direto e indireto. Olha que beleza. Quando o professor devolveu, ele devolveu algo. O documento. Alguém. Ao diretor. Verbo transitivo direto e indireto. E quem é que está nervoso? É o documento? O documento treme. É o diretor que está nervoso? Não. Nervoso é o professor. Predicativo do sujeito. Verbo transitivo direto e indireto com o predicativo do sujeito, predicado o verbo nominal. E olha que beleza. Quem considera, considera algo. Esse algo, ato transitivo direto, uma afronta, qualidade do ato, qualidade atribuída. Isso é importante perceber. É a menina que está considerando esse ato uma afronta. Outra menina talvez não considerasse uma afronta. Agora, predicativo do objeto. Olha que coisa linda. Verbo transitivo direto, ato, objeto direto. Uma afronta, predicativo do objeto, predicado. Verbo nominal. E o exemplozinho maior de verbo nominal. Chamei de ingrata. Eu chamo. O je, objeto indireto. Ingrata é uma qualidade atribuída por mim a ela. Outra pessoa analisando a mesma cena poderia não ver ingratidão. Predicado verbo nominal aí também para você. Olha, extensa, cansativa. Você vai fazer bastante exercício agora. Mas muito exercício mesmo. Você vai pegar a tabelinha e ficar o tempo todo com ela na sua frente. E vai sentir que melhorou bastante. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. E aí